Por que a população de rua de São Paulo cresceu tanto? Nos últimos 15 anos, a população em situação de rua na cidade de São Paulo praticamente dobrou, chegando a 15.905 pessoas vivendo na rua ou em centros de acolhida no ano passado. A variação anual média de lá para cá foi de 4%, diante de apenas 0,7% da população paulistana total. Os dados foram de uma pesquisa inédita publicada no ano passado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. A região central da cidade continua sendo a mais povoada por moradores de rua, com destaque para os distritos da Sé, Santa Cecília e da República. No entanto, desde 2009, a população de rua cresceu quatro vezes mais fora do centro do que nele. A população em situação de rua se divide em dois segmentos, os que se encontram em centros de acolhida e aqueles que vivem na rua. As características demográficas entre os dois grupos são parecidas. Em ambos, há maior predominância de homens com idade média de 42 anos. Os jovens com menos de 30 anos representam 20% deles, e idosos acima de 50 são mais presentes nos centros de acolhida do que nas ruas. A grande maioria dessa população é formada por não-brancos. O índice de alfabetização da população de rua de São Paulo é menor do que a média da cidade. Só um quinto dos moradores de rua tem sido o médio completo. Apesar do baixo índice, nos últimos cinco anos, o número de pessoas em situação de rua com diploma universitário dobrou de 1,9% para 4% total. As pessoas que vivem nos centros de acolhida tiram sustento em grande parte trabalhando por conta ou fazendo bucos. Só 18,5% são empregados com ou sem carteira assinada. E um quarto da população de rua em geral não trabalha. Com praticamente 9 mil vagas, a rede de centro de acolhida de São Paulo é grande para os padrões internacionais. Mesmo assim, quase não suportam as 8.530 pessoas que fazem uso dos centros, das repúblicas e dos albergues. E ainda há outros 7 mil vendem na rua. O aumento da imigração e do consumo de drogas ajuda a explicar o crescimento dos moradores de rua em São Paulo, segundo o Silvia Schor, uma das participantes do estudo da FIP. Em melhor proporção, a situação econômica do país e o crescimento do desemprego também contribuem. O aumento da população de rua não é uma situação exclusiva de São Paulo ou mesmo do Brasil. É um fenômeno que ocorre no mundo todo.